Olá meus amigos que acompanham os vídeos do canal Raízes do Rei Nós estamos aqui na subida da Serra de São Benedito Aqui na casa da Dona Denira, né? E vou mostrar pra vocês aqui um pouco da sua rotina, da sua luta, do seu dia a dia E deixar um forte abraço aí pra todos os nossos amigos Eita meus amigos, e a Dona Denira já tá aqui alimentando os porcos logo cedo Eita que maravilha Muito bem, Dona Denira, bom dia Bom dia, mano É um prazer ter você aqui no canal, tá? É um prazer mesmo ter você ter aparecido aqui Que maravilha E tem um inscrito nosso aí do canal, o Marcinho ali do Graça Acho que ele é do Graça ou é da Lapa, não me recordo Ele mora no Rio de Janeiro e deu a sugestão pra gente vir aqui Fazer aí uma filmagem da senhora Você é conhecida, viu? Vai ficar cada vez mais, né, seu Dimar? Vai ficar com eu Aí falei com seu Dimar, aí seu Dimar conheço demais a Dona Denira É verdade, a gente muito boa Muito bem, nós vamos aqui então fazer um bate-papo com a senhora Você mora aqui há quantos anos? Tá com... eu tenho... eu moro aqui cinquenta e sete anos Cinquenta e sete anos nesse pontinho aqui nesse lugar Eita, que maravilha E aí você mora aqui só ou tem os filhos? Eu tenho os filhos, uns é espalhado, uns mora marreu Ah, tem filho fora daqui também? Tem, meu filho Ah Tem um rapazinho mora em Brasília Que maravilha Outro no Rio de Janeiro Aí uns mora aqui marreu com os estudos, os mais novos Sim Os mais novos, tudo e mora marreu Olha que maravilha Viu? Galo cantando E aqui você não troca essa vida por nada, né? Não, não troco não, meu filho Acho que nós vamos morrer aqui mesmo Você gosta desse lugar? Como é o nome do lugar aqui? É Sítio Santo Inácio Sítio Santo Inácio, né? Aí só tem em sua casa aqui? Só aqui, só tem em minha casa Eita, tem como você mostrar aqui pra nós a região aqui da sua casa? Você pode dar uma viagem pra Rudiana e voltando Que maravilha É aqui onde você faz o... Isso, aqui onde eu faço o meu fogo Seu fogo pro almoço, né? Aqui tá o... Isso, tá o pauzinho de lenha O pau de lenha Mas você vai botar no fogo também esse capacete ali? Não Ah, é o seu, seu de mar Ah, não pode não, né, seu de mar Aí como é que você vai descer sem o capacete, né, seu de mar Você ficou com medo do cachorro, seu de mar Vou mostrar aqui pro pessoal sua criação de suínos, né? Isso Que maravilha Os porquinhos aqui alimentados Tem uns galos ali, ó Os galinhos ali Você tem como vir aqui, dona Denira? Pra gente fazer aqui um... Mais um... Pode ficar com a bacia aí E aí, dona Denira, você reside aqui há 50 anos, né? É, 50 anos 50 anos, eu moro aqui E criou os filhos todos nesse lugar? Eu criei aqui meus filhos Sempre... Aqui qual a fonte de renda de vocês aqui? A lavoura? Aqui é... Eu tenho as bananeiras Eu vendo as bananinhas, né? Sim, né? Às vezes nós vamos com roçadinho Ah, muito bem Nós planta Qual a espécie de arroz que você planta aqui? Esse arrozinho, agulha mesmo Agulha? É Nós estivemos lá no sítio Santa Rita Filmando lá o seu Zé Pedro e a dona Raimunda Pires Você conhece eles? Conheço São meus amigos demais Quero mandar um abraço aí pra eles E pros filhos que estão no Rio de Janeiro E lá nós fizemos uma roça lá de arroz É... O arroz ebu É, isso, tem mesmo Tem Arroz mesmo E aí nós filmando Teve um amigo nosso lá de Goiás Que encomendou umas sementes aí E aí mandamos pra lá Você acredita que essa semente já tá espalhada no mundo aí, viu? Isso, é verdade Arroz bom Arroz bom, viu? Isso E o pessoal fizeram um bom de doisão lá E deixar um abraço aí para o irmão Antônio Marques O irmão Severino aí em Goiás Deus abençoe a vida de vocês E nós estamos aqui, ó Isso Na roça Na simplicidade, né? É Aqui no campo Isso, é verdade Bem próximo aqui a A subida aqui da Serra de São Benedito, né? É E É um lugar de uma rara beleza É, é verdade E aí você sempre tá nessa luta da roça Sempre eu Nessa luta da roça Muito bem O cachorro vermelho tá ali, ó Quase pega nós Isso Mas o bicho é animado, viu? Cuidado aí, seu desmaios Mas dá mais eu que tenho a canela Eu que tenho a canela fina, rapaz Um cachorro desse pega É, né, seu desmaios É, pô, eu tenho tanto medo Não, o cachorro não faz medo Faz medo aos dentes É, os dentes Os dentes fazem medo O cachorro não faz muito medo O cachorro você não tem medo não, né, seu desmaios? É que coisa legal assim Ah, eu não tinha um boi Porque o boi tem um chifre O boi é muito ralento Não Se ele não tivesse o chifre Ele não faz ninguém não É Porque o chifre é o chifre Então seu desmaios que faz medo No cachorro é o dente, né? Não, é o cachorro O cachorro que faz medo só os dentes E o, escute E o, e o, e o boi E o boi só faz medo de pode chifre É, só faz medo do chifre O chifre do boi É Ô, rapaz, que maravilha E, dona Danira, você quer mandar um abraço Um alô pra alguém, minha amiga? Só se for pra Pro meu chifre Pô, mande aí Esse vídeo, dona Danira Ele se espalha aí por todo canto do mundo Espalha mesmo É, e eu queria saber se a senhora autoriza a gente Mostrar aqui sua rotina A morte, meu filho Pode, tal, tal Tá autorizado, né? Vou mandar um abraço pro Saíde Que tá aí em Brasília Meu filho é muito bom pra mim Armar isso não fosse ele É, né? É, tá Bichinho, aqui é que ela manda coisinha pra mim Graças a Deus Isso é bom Eu coloquei uma antena agora Ela só veio por causa dele Aí foi? Uma antena pra minha televisão Uma antena que não tinha, né? Isso É Aí eu mando um abraço bem forte pro meu filho E esses pocos não roubam lá pra mim? Roubam, mas quem vai fazer? Tem como fazer nada, né? É, escuta Eu não sei, o pai não vai pegar Pega, meu filho Tem vezes que roubo Mas é muita maldade, né? Roubar um pouco de uma pessoa Que tá lutando É, é Na verdade Eles pegaram o bichinho da gente Mas compro mil caro, né, Dimarco? Comi é caro, né? Quanto é que tá um litro de milho agora por aqui? Um milho, o que nós compramos aqui Eu dou 85 na saca Pra poder deixar aqui Tem que ter os 5 Ah, 85 Uma saca de quantos litros? Eu não sei quantas medidas 80 80 litros? É Ah É, meu amigo Pra poder deixar aqui É oitenta litros? Não, mas é oitenta litros É o quê? Não é oitenta litros mesmo É o saco de milho Não é 5 medidas não? Pode ser 5 medidas mesmo 80 litros Isso É Não, homem 5 medidas vai dar 50 litros, homem É? É verdade É que uma medida é 10 É 6 medidas É 6? É 6 Eu dou 85 numa saca Pois pronto É muito caro Tá comprando caro demais Tá caro, não tá, seu Dimar? Tá caro Você tem que falar com ela, seu Dimar Com quem vende um milho mais barato Você me escuta Aí, Douti Foi, Douti Eu tava lá em casa E aí, zoou uma moto, né? Ah E o cachorro quase morde o cara E a mãe brilha Olha, Dimar, acorda E o cachorro tá mordendo a cabeça hoje Queria, não sei quem é, homem E eu corri com o pé de pau Na mão, eu cheguei Cheguei, aí o cachorro Quando o cachorro sai Aí o homem te acerra E o cachorro vai me morder Eu não sou o culpado Não é por isso que tu não é pra cá hoje Quem é que tu tá Bota pra cá, filho Chamei ele Sentou lá, tomou o cachorro Eu tinha assim Cá, tu tem algum negócio, tem? Se exponha Renda, dá o que é de mim Porra Aí, já sai comer o mim Rapaz, 250 Porra Rapaz, vai estar muito caro Dá quase 250 Não dá o que é de mim Não, eu não Eu não posso render Deixa ele tá barato Pô, então eu vou passar o óculos Ele pega O que eu peguei O que eu peguei Só o óculos Só, com 250 Onde acha isso? Não, o mim? Não, o que eu peguei Daquele homem lá da Lapa Da mata Pô, você acredita Eu comprei Acho isso tão caro também? Compro Comprei Um tempo aí Esse é o meu atleta que passou Cara, pra 200 Pô, eu comprei Fala, 250 Mas comprei foi um monte Mas eu não vou mais com isso não Comprei foi um monte É porque aí a criação Sai muito caro, né? Sai caro de mole É É verdade É É E eu tô comendo Na casa Eu queimo isso pra quê? É pra dar aquele boi Por boi, né? Eu dou a minha Eu vou boi Porque o boi é boi Comer mil Não, não, não Sabe por quê? Fica o bicho forte Se ele escorregar Na porrada Se ele escorregar Mas ele não quer Que ele pulou na frente É verdade Se for fraco Ó, escorregou Vai jogar pra dentro Seu Dimar E o pessoal ainda acha caro, né? Um quilo de carne de boi Um quilo de carne de porco Né? Uma galinha caipira Que você vai comprar no interior É É verdade O povo não quer dar valor Mas Pra quem aí, pessoal É produtor, né? Pra quem trabalha É, pra quem cai criado Aqui fica muito caro Sai caro, viu? É Sai caro, viu? Fica muito caro Dona Lenira E aqui tem Denira Aqui tem Tem internet Tem Tem não, meu filho Aqui tem internet não Eletricidade Tem? Energia? Tem Agora a energia tem Tá E a internet Por que que não bota A internet por aqui? Porque disseram Que aqui não pega não Por causa do talhado De cima Com o baixo Fecha, fica preto Ah, entendi Não dá Não dá satélite aqui, né? Olha aqui, pessoal E a tela em casa Não deu Não pegou Isso Pegou não Se possível Tem uma antena Bem grande lá fora E é, né? Ah, e a antena Seria por sua conta Isso E aí, galera do Graça Aí do Mucambo, né? A galera aí do Paco Já Que trabalha aí Com instalação de internet Vem aqui no Pé de Céu Até mesmo de São Benedito, né? É Venham aqui pra fazer aí A tentativa de botar Internet Tavam lá, né? Tavam lá, né? Eu fiquei tão alegre Quando eu soube que eles iam pra cá É Mas aí eu ouvi dizer Que ele entrou no Sanso Corpo Acho que ele dá pra usar Sanso Corpo Acho que lá tem mais casa É, mas aí de repente Eu não sei se daria pra fazer Via satélite, né? Porque hoje sem internet É muito complicado, né? É, é complicado mesmo Às vezes até é resultado de alguns exames Você tem que acessar pela internet É verdade Comprar uma passagem pra viajar, né? É verdade Então, até esses cadastros aí dos benefícios do governo Hoje é tudo pela internet É verdade E voltando aqui Você quer mandar mais um abraço? Mais um alô pra alguém? Quero mandar um abraço Pro meus filhos de janeiro A Elisângela A Helena Neguinho Eita maravilha É muita gente É E um abraço aí pro seu Leandro Dono Seu Antônio Marcos Mande um abraço aí pro seu Antônio Marcos Antônio Marcos Eu mando um abraço pro seu Antônio Marcos É Muito parceiro nosso Viu do canal Entendeu? Uma benção de Deus Ele veio de Goiás, dona Danida Pra poder conhecer aqui a nossa região Vieram de carro aí Conheceram aqui o Paco Jardos Vieram Vieram Ficaram hospedados lá na minha casa Que cara, né? Veio ele mais quatro Aliás, ele mais três, né? Formou quatro Ah E E ficaram lá Um dia lá de muita maravilha Muitas alegrias, dona Neguinho É Isso E são pessoal que São uma benção de Deus, viu? É uma benção de Deus É Então, como é o nome do seu filho de Brasília? É o Said Said, né? É Olha o nome árabe, viu? É o Said É E os que estão aqui? Os que estão aqui E é a Roberta Tiago Joel A mulher dele tá ali A mulher dele tá aí Ah, a esposa tá aí Olha que maravilha Estão só deitados Estão escutando ali a reportagem, né? É verdade A pele que é bom Ah, porque nós Eita, rapaz Mas que maravilha É o que é bom? E o seu de mar tá aqui também Nos ajudando aí na reportagem, né? É É sempre uma alegria, viu? É verdade Seu de mar Rapaz, mas eu gostei Foi da ideia do seu de mar Que o cachorro não faz medo não É o dente que faz medo É verdade É menino como boi É E aqui, pessoal A cobertura da cozinha É muito tradicional, pessoal As casas aqui Tem uma cozinha assim De palha, né? Pra o pessoal fazer a comida aqui E tem uns cachorrinhos aqui Eu posso mostrar aqui Suas plantações aqui? Pode ir já ver uma covinha por aí Uma busquinha aí Tirando foto Vou dar uma olhada por aqui, viu? Já eu volto Já eu volto aqui, tá? Obrigado Cuidado com o dente, né? Cuidado com o dente O cachorro não, né? O cachorro nem tá com o dente Ele não tá aí, não, né? Tá lá, papão Rapaz, esse seu de mar Que é vizinho O cachorro trata assim Imagina eu que sou de longe É, coisa é Eu não sei de longe Rapaz, mas que coisa E então aqui, pessoal A dona Denira Ela, além de criar Aqui os porcos, né? As galinhas Ela tem aqui suas plantações Né? Aqui a plantação de banana, né? É... Criação aqui Os porquinhos Estão sempre aqui É, catando comida, né? E ali seu de mar E a dona Denira Estão ali conversando Olha só Que lugar maravilhoso, ó Simplicidade Escutar um pouco deles falar aqui Estão falando ali, pessoal Dos cachorros, né? Que quando a pessoa passa Os cachorros Mordem, né? Os cachorros Fazem aí um Um estrago, né? Podemos assim dizer Então você imagina A pessoa morar 50 anos Estamos num lugar desse aqui Né? Realmente Não tem mais como Uma pessoa sair De um ambiente Desse Porque é muito maravilhoso Viu? Muito bom E aqui, pessoal A dona Denira Tá aqui fazendo fogo Fazendo fogo Fazendo fogo Mudar aqui E a senhora estranha Isso Vamos tacar o dente Nesse Pense logo Se embora A gente sente o cheiro Diferente Viu? Seu de mar É, vamos tacar o dente Nesse É É Olha, aí vamos botar Nós para correr É Eita, rapaz No inverno Vai se embora No inverno, né? Dona Denira É difícil para fazer Esses fogos Porque a madeira É tudo fria, né? É, a madeira Está tudo fria Muiada É verdade É É a madeira Estou tendo assim É meio complicado E a dona Denira Ali pegando a lenha E essa lenha A senhora cata Por aqui mesmo Aqui perto É, cata por aqui mesmo É você mesmo Que vai buscar Às vezes eu vou caçar Por ali Às vezes o meu mini bota Sim Aqui é minhazinho Pequeno bota É assim E você mexe com tudo Com foice Com machado Eu mexo com tudo Olha aí que maravilha Eu rolo lenha Lasco lenha aqui Tem hora Tem hora que eu estou aqui De coca lascando a lenha Olha aí É o reto, né? É verdade Tem que fazer tudo Tem que aprender Tem que fazer tudo E às vezes, pessoal Você vê aí Pessoas que tem tudo em casa Com fogão A gás Com tudo Gás encanado Instalado E às vezes ainda reclamam E aqui a dona Denira É verdade, meu filho Para quem não tem Pois é Vai para a mata Para poder conseguir Para conseguir Uma lenha molhada Isso é verdade Denira, não tem o roçado Que precisa nessa pé É caro, né? Tem não O rechão Nós vamos fazer Vamos fazer? Um roçadinho aqui Os roçadinhos matam aí, ó Mas é porque Os vinhos estão dizendo Que o Ibama empata Derrubar essas madeiras grandes É porque deve ser área De preservação, viu? Aí nós fizemos com ele E até Assim, até hoje, né? Não existe um meio De plantar Sem limpar o mato, né? Não tem como Não tem como, não Tem que limpar o mato É, tem um arrozinho Tem um milho Feijãozinho, né? Feijãozinho, né? Feijãozinho, né? É verdade E aí, se do plantar Como é que cai Coisa, né? Como é que vai ter? Eu dei nove reais No litro de feijão Agora na rua No litro de feijão Não sei o que Tem muito bonito É, nove reais? Olha só E dependendo da família, né? Doutor Denira Um litro de feijão É só para o almoço, né? É verdade É só pego O fogo já está aqui já Agora eu vou passar Para apanhar o fogo No esquema Acho que eu vou ficar Perto dessa fumaça Não, coisa boa Vamos para o modificio Pegar a gente Mas tem medo Do celular pegar fogo também Seu demais Eita, rapaz E aqui, pessoal Da casinha aqui Da dona Denira Ali tem uma linda cachoeira, né? Uma linda cachoeira ali, ó Deixa eu chegar mais para cá Vou tentar dar um zoom aqui Olha ali, pessoal Que coisa maravilhosa Olha só Olha que coisa maravilhosa, pessoal E essa aqui é a casa da dona Denira Alô, Marcinho Marcinho aí Que Marcinho nos deu aí A sugestão, né? De vir até aqui Fazer uma filmagem aqui Na casa da dona Denira E nós aqui estamos, tá? Nós aqui estamos Filmando aqui esse lugar, né? Filmando aqui essa Mulher guerreira Aqui do nosso sertão E estamos felizes Em poder Estar por aqui Você que Conhece, né? A dona Denira Deixa aí nos comentários Você que conhece aqui A região Onde ela reside, né? Deixa aí nos comentários Aí E Aqui, pessoal Eles não tem internet ainda, né? E aqui, pessoal Eles não tem internet ainda Já tentaram aí fazer Uma Já tentaram fazer aí Uma instalação Mas não deu certo ainda Você vai já passar um café? Vou fazer Eita maravilha Seu de mau cachorro Já está ali Já roncando ali Já está ali roncando É Só os dentes Só os dentes que faz medo Mas se o bicho não tiver dente Opa, bom dia, bom dia Tudo bem? Eu vou com medo, né? Eu vou com medo O senhor Seu de mau cachorro Está nas prosas dele ali Já acordou comendo, seu de mau cachorro É, o ano passado Eu comprei uns capi da Denira ali E o carro com o boi Todo está comendo E os capi está ali, né? E eu te chacinho um dia E aquele menino Ficou assim Eu te pago Não, eu tenho medo Aí eu te chacinho Pô, se o Joel Eu tirava Ele tinha Porque ele é doido E tem medo de cobra Me diz É Não acho que ele te vê de cobra, não Não é de jeito Olha só Tudo cheirando É o canal não Eu não tenho nem loção Você não passou a loção não Não sei não Tem loção hoje Você é demais Diz que os cachorros estão cheirando Ele nem passou a loção Eu não cheiro a loção Eu também loção Loção, pessoal Para você que não é aqui do Nordeste Loção é um perfume, tá? Deixa eu buscar o prato até o cachorro Olha ele aí, seu Dilma O seu Dilma Ficou até encolhido ali Olha 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 É um colombo. Eu me esqueço do nome do meu patrão lá ali. Ei, meu patrão. Mas vamos ler bem de uma coisa. Diga aí. Sabe o que a Maria diz? Ah. Porque eu tenho medo de entrar na vaga no Luzia. Ih. Chega lá, está rindo o homem lá direitinho. Marra ele. Pois pronto. Você está querendo ir agora? Estou querendo ir embora. Agora com medo dos bois lá. Vamos embora. Eu estou com medo de ir lá para sair a casa do cara. Não vai dar nem para esperar o café não? Não, nós estamos lá em casa. É mesmo? É? Outra vez. Isso. Pois está certo. Você deixou o boi lá, ele vai entrar na outra terra, né? Eu tenho medo de aparecer e aparecer. Para a terra do vizinho lá. Entendi. Que bichinho enxoado. É, né? Pois pronto, pois. Ele é um joadinho. Vamos embora. Ele é subindo mesmo. Ele é subindo. Vamos embora. Vamos embora. Pois deixa eu terminar. Pois. Nós não vamos poder esperar aqui o café porque o seu Dimar deixou os bois lá solto, né? Para ele não entrar lá na terra do vizinho e arrumar problema. Então a gente vai encerrar aqui. Dona Elenira, muito obrigado pela sua participação, viu? De nada, meu filho. Que Deus continue lhe dando muitos anos de vida, muita saúde. Abenço em nós. Amém. Parabéns por você morar num lugar maravilhoso igual esse aqui, viu? Isso é bom, meu filho. Só é ruim mosquito. Ah, mas o mosquito está aqui, viu? É, mosquito afô. E que Deus te abençoe, tá? E um abraço para todos os seus filhos, toda a sua família, tá? E os cachorros brincados. Todos que conhecem a senhora aí, se sintam abraçados, né? Isso. Uma dúvida, você tem quantos anos? Eu tenho cinquenta e sete agora. Então desde os sete anos de idade que você mora por aqui? É, eu moro por aqui. Olha só que maravilha. Eu nunca pensou em sair daqui. Eu tinha vontade de sair, marrair, eu acho bom aqui, aí eu fico por aqui mesmo, né? É, porque é um movimento de cidade, né? Tudo preso, né? Tudo preso dentro de cidade. Ah, a verdade, meu filho. Esse mata aí não tem nada perigo. Tem nada. Ou esse movimento de sobe e desce aqui da serra, se nunca aparece ninguém... Não, graças a Deus, esse espaço aí ninguém nem sabe. Graças a Deus, né? Isso é verdade. Pois tá bom, pois que Deus lhe abençoe, viu? Abençoe nós todos. Um forte abraço. Obrigado pela sua participação, tá? Tá bom. Tchau, tchau. Se precisa, a qualquer hora nós estamos aqui. Depois eu volto aqui com mais calma, viu? Tá bom, bebê. Tá bom? Sei bem-vindo, viu? Obrigado. Tchau, tchau. E é isso aí, meus amigos. E agradecemos a todos aí que assistiram o vídeo até o final. Deus abençoe a vida de vocês aí, tá? É. Muitos anos de vida pra todos. Que Deus prospere você nos seus negócios, na sua saúde. E que Deus possa nos ajudar sempre, sempre. Fique com Deus. Tchau, tchau. Vamos cantar a música aí. Quando é meia-noite que eu escutar um barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela Lua de prata onde anda, meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Eu lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer pra onde eu fiz as balas e viajou Eu não me esqueço dos carinhos, o beijo dela A solução que ela ficou no travesseiro E o dormindo togui sentindo o cheiro Me acordo de manhã cedo Pra enxugar os meus plantos e cupir meu desespero Isso é ponto final, meu amigo. É ponto final? Vamos ver pessoal, pô. És... Olha, tem até plateia viu seu de baixo. É, tem até plateia, né. É isso aí. É isso aí Que manhã animada viu, pessoal! Um abraço aí, galera. é bonita formosa e carinhosa e no seu corpo tem a arma da solução vai, vai está perdido quem se apaixona por esta mulher esta mulher ela não tem coração que não se entrega ao sentimento só tem momento de amor e de paixão dentro tem a chave, chefe o poeta da prisão do preso, laço forte chamada amor e paixão e o corpo bem feito e o nome de solidão meu amigo, vamos embora vamos embora um abraço aí pessoal e aí 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 e aí